Música Muito boa tarde para você que está acompanhando a programação do AmazonSight. Seja muito bem-vindo a mais um AmazonSight na Rua, o programa, como eu sempre falo, valoriza a riquíssima cultura da região amazônica. E hoje é um dia muito interessante para o AmazonSight na Rua porque 22 de agosto é o dia do folclore. Por isso, estamos falando direto do Sesc, aqui no centro de Manaus, na rua Henrique Martins, para falar bastante sobre folclore. A gente vai falar de todos os tipos de arte, vai encerrar o programa com muita música, com a Kathleen Nascimento. Para começar, já está aqui ao meu lado a Jennifer, que ela é a coordenadora de dança daqui do Sesc. Primeiro, ela vai falar de umas oficinas, que o Sesc está com um projeto novo chamado Sesc em Dança. E nesse projeto vão ser duas sextas-feiras com oficinas de dança, mas ela vai falar mais sobre isso. Então, eu sou a Jennifer, eu sou a técnica de dança do Sesc e nós estamos com um projeto chamado Sesc em Dança. Esse projeto visa promover grupos locais. E esse grupo, dois grupos, a segunda e a terceira etapa, se apresentaram na nossa última sexta-feira. E amanhã começa a etapa de oficina. Uma oficina da segunda etapa, que acontece amanhã, a partir das 18 horas. A entrada é gratuita, você só precisa ter a carteirinha do Sesc e se inscrever na central de atendimento. A partir das 18 horas e a idade é a partir de 13 anos. E na próxima sexta-feira, no dia 30, nós também teremos a oficina de percussão corporal, a partir das 17 horas até as 18h30, também gratuita, para você que quer participar, fazer uma modalidade de dança interessante. E a idade também é a partir de 13 anos. Os profissionais que vão ministrar essas oficinas são daqui do Sesc, são convidados? São convidados dos espetáculos que nós apresentamos na última sexta-feira, que é a Juliana Borges, que ela é diretora e bailarina da companhia Encontro das Águas. E o Osvaldo Malakias, que ele é bailarino do CDA, e ele está com uma companhia chamada Momento Companhia de Dança. E eles são os palestrantes da oficina. São convidados nossos mesmo. Para essas duas oficinas, elas são direcionadas para um público de dança mesmo, para quem já faz alguma atividade, para quem entende da dança. Eu, com toda a minha malemolência e nenhum talento para dança, posso chegar e posso participar das oficinas também? Sim, a oficina é para quem não precisa ser profissional, não precisa saber dançar, porque não tem uma técnica específica, como o balé clássico, como a dança contemporânea, como o jazz, como o hip-hop até mesmo. É uma dança voltada para o corpo, para a introdução corporal mesmo, tratando das experiências físicas e motoras do ser humano mesmo. E com isso vai passando por todos os ritmos mesmo? Não, não vai ser um ritmo específico de dança, como eu te falei. É um trabalho mais consciente do corpo. Essa interação entre o ser humano e o próximo, entre o corpo e o si mesmo, no espaço, no ambiente, se conhecer, essa é a modalidade de dança. Entendi, beleza. Achei bem interessante. Já fica o primeiro convite para uma atividade que o SESC está desenvolvendo. Outra atividade é sobre o Dia do Folclore, que é hoje, 22 de agosto. E a partir de agora, a gente está no momento aqui que já está acontecendo o início dessas atividades. Está passando um filme aqui no SESC, mas começa hoje e vai até o sábado. Isso mesmo, o Dia do Folclore, 22 de agosto, nós começamos com o cinema, tratando sobre teatro folclórico, dança folclórica, artes voltadas ao folclore. Hoje nós começamos a partir do meio-dia. Nós estaremos amanhã também com a exposição, a exposição que foram feita pelas alunas do SESC. Nós também teremos a dança no sábado, apresentação de dança, apresentação do teatro, apresentação de música ao vivo, participação, um evento completo das quatro linguagens da arte. A partir das 18 horas aqui no SESC da Henrique Martins, no Espaço José Lindoso. Gratuitamente, não precisa de carteirinha, você só precisa vir e prestigiar o nosso evento. Entendi. Eu estava te perguntando antes da gente começar sobre a duração, que normalmente pela programação parece ter bastante coisa. Vai ser um evento um pouco longo, né? Isso, vai ser um evento um pouco longo, mas muito gostoso e prazeroso. Começará às 18 horas, com previsão para término às 22 horas. Uma coisa bem interessante que você falou é dessa mistura das regiões, né? Trazendo as artes dessas regiões. Exato. A gente está tratando esse ano, nós estamos tratando sobre as cinco regiões do Brasil, né? Região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E cada dança vai representar uma região. O teatro, juntamente com o teatro, vai estar representando cada região a música popular brasileira. Então, esse ano nós estaremos enfatizando as regiões do Brasil, o que é muito interessante, porque às vezes nós esquecemos até mesmo de valorizar o ambiente na qual nós vivemos. Jennifer, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no AmazonSat na Rua, trazendo um pouco de beleza para esse programa de todas as terças e quintas da tarde, sempre às 3 horas da tarde. Queria que você reforçasse o último convite para as duas atividades, para os dois eventos, tanto as oficinas de dança quanto as atividades voltadas para o Dia do Folclore. Então, amanhã e na próxima sexta-feira, oficina gratuita, amanhã de dança livre, e na próxima semana de percussão corporal, a partir das 17 horas, amanhã a partir das 18 horas. No sábado, nós teremos a comemoração do Dia do Folclore a partir das 18 horas, tudo aqui no Sesc Centro. Você só precisa vir e prestigiar o nosso evento. Beleza, lembrando que quem está acompanhando a nossa reprise na sexta-feira, a partir das 16 horas, só é tomar um banho e correr para o Sesc já para participar dessas oficinas. Jennifer, obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Venha participar do nosso evento. Valeu, gente. Muito obrigado por você que nos acompanhou aí nesse primeiro bloco do AmazonSite na Rua, mas tem muito mais. Não sai daí que daqui a pouco o AmazonSite na Rua está de volta.